Por que voltou aqui? Por que procurou por mim? O tempo que passou apagou o nosso amor Você não me ouviu, sorrindo me deixou Sozinho eu fiquei, enquanto as noites eu chorei O tempo apagou marcas que ficaram pelo ar Você se arrependeu e é muito tarde pra voltar A verdade é que nunca fomos nós O silêncio sempre calou nossa voz E o seu olhar distante um dia me fez entender Que a felicidade nunca esteve aqui E mesmo chorando eu te deixei partir Estava escrito e era assim que tinha que acontecer Tive que ficar sozinho para descobrir Que é sozinho que a gente será feliz Os sonhos de amor Que eu sonhei com você Já não existem mais Você vai ter que entender O tempo apagou marcas que ficaram pelo ar Você se arrependeu e é muito tarde pra voltar A verdade é que nunca fomos nós O silêncio sempre calou nossa voz E o seu olhar distante um dia me fez entender Que a felicidade nunca esteve aqui E mesmo chorando eu te deixei partir Estava escrito e era assim que tinha que acontecer Tive que ficar sozinho para descobrir Que é sozinho que a gente será feliz A verdade é que nunca fomos nós O silêncio sempre calou nossa voz E o seu olhar distante um dia me fez entender Que a felicidade nunca esteve aqui E mesmo chorando eu te deixei partir Estava escrito e era assim que tinha que acontecer Tive que ficar sozinho para descobrir Que é sozinho que a gente será feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.